E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. Mais um vídeo noturno pessoal, com AV-8B na de ataque. Como eu havia comentado no vídeo anterior, estamos refazendo alguns vídeos de armamento do C-Hera. Só que durante a noite pessoal, naquele esquema, para a gente se sentir desorientado. É, pilotar a noite é complicado. Quando você pisca, você bate em uma árvore, você bate em uma rede de energia. Ou você acha que está subindo, você está descendo. É aquele negócio, desorientação espacial. No vídeo anterior, nós lançamos duas GBU-12 durante a noite. Só que através de uma missão pré-paranejada. Sabíamos que em determinado ponto do nosso sistema de navegação, havia dois alvos. Então é moleza, ou seja, você tem um iPod de navegação, navega até lá, joga o C-Sensor. Ó, os caras estão lá mesmo, fi. Os dedos duros, dedos durou os caras mesmo. Agora vamos trabalhar um pouquinho diferente pessoal. Vai ser durante a noite também. Só que vamos usar o JTAC. Deixa eu mostrar a configuração dele aqui. Ele não está no alcance de arma. Então é bem provável que é eu que vou ter de lançar o laser. A configuração do JTAC é imortal, invisível. O calizão dele, ou seja, o nome de chamada dele será Jaguar. A frequência dele eu coloquei 131. E ele está como Performance Task Fake Assingle Group. Ou seja, o nome é Alvo. Ele vai pedir para travar com bomba guiada. A designação é Laser. Mas se ele não estiver em uma determinada distância, ele não vai marcar com laser. Então ele deve marcar, não marca. Apesar de estar com o Datalink e o Jaguar. Deixa eu ver o que mais. Vou mostrar o nosso armamento. Vou lançar duas GBU12. Eu vou carregar o pod aqui no meio para não precisar estar trimando. Aí eu fico com a imagem boa no vídeo. Fica bonito na tela, como diz o outro. Sem inclinação. Deixa eu só mostrar o negócio aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui não, filho. O PDF não está aqui não. Não tem problema não. Quando eu carregar lá dentro da aeronave e a mensagem sair na tela, eu mostro para você. Bora lá. Vamos carregar. Let's fly. Vamos voar. GBU12, noturno com JTAC. JTAC agora vai dar uma forcinha para nós. Vamos navegar até o A.1 e entrar em contato. Bora lá. Beleza. Deixa eu configurar rapidinho aqui, pessoal. Porque é bem provável que o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Beleza, 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 beleza. É só desligar isso aqui. Beleza. Desligar isso aqui. Altitude. Enter. É só configurar isso aqui. Coisa rápida. Beleza. Deixa eu ver o que falta. Decolar. Bora lá. Vou navegar até o A.1 e o JTAC. Vai dar uma força para nós. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Tudo ok. Tudo ok. Bora lá. Descesso hoje. AV-8B. Na de ataque. Vamos fazer o lançamento de GBU12, noturno com o auxílio do JTAC, pessoal. Subendo. Subendo. Beleza. Beleza. Deixa eu ver o meu óculos aqui. Está tudo ok. É... Não vou precisar. Deixa eu virar para o A.1 ali. Que está a 28 milhas. Deixa eu colocar o pé na taba aqui, pessoal. Vamos gastar dinheiro do contribuinte hoje. Se não, o vídeo fica louco. Olha. Olha. Mesmo com esse tanto de luz aqui, olha o tanto que o trem melhorou. Rapaz do céu, olha. É, eu gosto de falar quando o trem está bom, filho. Quando o trem está ruim, você tem que falar também. Ficou muito bom, filho. Espera aí. Voar à noite agora com esses sensores agora ficou bom demais. Vamos usar o JTAC. Deixa eu ver se eu vejo ele lá. Espera aí. Ah, isso aqui é o veículo de artilharia. Vocês não devem ver, só um vulto. Esse aqui é um soldadinho. Outro soldado. Outro soldado. E esse aqui é o JTAC. Ele está em cima de um prédio aqui. E está de olho nos caras ali à noite. Os caras não vão ver ele, mas o JTAC está vendo os caras. Bora lá. Olha os carrinhos passando ali, olha. Olha, cruzando. Olha o som. É, os caras aqui no DCS agora têm luz. É, os caras... Olha lá, viu? E é, viu, viu? Deu um zerinho ali. Falei, ah, maluco. Beleza, vamos trabalhar, pessoal. Deixa eu ver o rádio aqui. Minha frequência é... Não, o que é? Espera aí, pessoal. Esqueci a frequência. Espera aí, espera aí, espera aí. Ah, lembrei. 13, 13. É, não. 13. 13, exato. Espera aí. Deixa eu falar com o JTAC. Opa. O que é isso? JTAC, filho. Enfield? Nossa, eu coloquei só um, filho. Esses caras é foda. Deixa eu pegar o Jaguar aqui, pessoal. Espera aí. Vai, rádio. Jaguar. Vamos pedir uns 15 minutos. O vídeo não vai durar mais. O que é isso? Mentira. Vai durar um pouquinho mais, pessoal. Espera aí. Isso é eu falando, né? Vamos ver o que ele vai responder. E tipo 3, tipo 3. Então, é eu que vou ter de marcar. Você quer ver? Eu que vou ter de marcar o alvo. Ah, o que é que eu falei? É, elevação. O alvo é uma artilharia. Ele está dando as coordenadas. Não marca. Eu que vou ter de marcar o alvo, pessoal. Espera aí. Então, eu vou ter de configurar o laser e vou ter de marcar o laser. É de noite. Como eu falei, lá na edição, quando eu mostrei no comecinho do vídeo, é porque o JTAC estava longe demais. Não tem problema, não. Se fosse durante o dia, ele marcava com o laser. Mas é à noite. Bora lá. Mostrar o negócio para vocês. Já tem vídeo meu. Aqui, ó. Isso aqui é uma mensagem de brief. MSG. Mensagem de brief. Agora, a comunicação é direto com os sensores da aeronave. Não precisa colocar aquele negócio de T1 no mapa, não. Aqui, ó. MSG. MSG. Vou jogar GBU-12. Ele está falando para eu usar, né? É exato. É eu que vou ter de marcar o alvo. Mensagem de brief. Então, o JTAC, ele deu um brief para nós. Vou acessar a página aqui do lado direito. E vou usar C-A-S. Aqui, ó. Essas aqui são as informações que o JTAC passou. Eu vou na palavra USE. Aqui, o painel aqui, ó. Está com a letra 0, o número 0. Vou colocar 1. E vou dar Enter. Quando der Enter, vai encarregar outra página aqui. Olha lá, ó. Beleza? Observe que eu estou no Waypoint 1, né? Vou passar para cá. Tira essa página. E vou marcar o sensor lá no solo. Observe que ele está marcando o Waypoint que eu estou com ele aqui agora. Vou colocar até chegar ao T1. T1. É ali onde está o nosso alvo. Que, por coincidência, está nas nossas costas aqui. Espera aí, pessoal. Vamos virar para lá. Estamos a 20 e poucas milhas. Enquanto isso, deixa eu configurar aqui. Beleza? O sensor já foi para lá. Deixa eu diminuir aqui. Só trocar esse sensor aqui. Foi para lá não, filho. Foi sim. É que ele está obstruído. O sensor está marcado no solo, filho. Deixa eu acelerar aqui. Espera aí. Está nas minhas costas também, mano. Vamos manter essa altitude aqui que é de boa. 26 mil, pessoal. Só alinhar para lá para ficar bonito na foto. Senão não tem nem jeito de eu terminar aqui o vídeo. Agora sim. O JTAC marcou para nós. Vai ser moleza. Só pegar o armamento rapidinho aqui. STORN, GBU12. Vou jogar duas, porque o alvo parece que é só um. Beleza. Modo AG. Vou voltar para a paginazinha. Para eu ver o ícone. Olha lá. Beleza. Ah, é. Tem que configurar o código. Espera aí. Código do laser. É eu que vou marcar. É STORN, não. DMT, código. É 1688. Dá ENTER. Sai da página. Volta para cá. O sensor já está lá. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. Beleza. Tem um mancebo lá. Deixa eu confirmar com o JTAC. Quem é mesmo? Beleza. Só eu que vou ter de marcar, né? É, armamento. Se o armamento não ligar, não vai não, né? Mané. É, com o que eu falei da desorientação noturna. Travado. Colocar o sensor em cima da cabeça do cara. Beleza. Vamos colocar a ponte aqui. Travadinho. Morreu, como diz o outro. Beleza. Bora lá. Prontinho. Agora é só passar em cima do cara e jogar a bomba. Pera aí. Alt C. Alt C. Alt C lá fora nem esse não, filho. Tem problema não. Tem problema não, pessoal. Aqui é durante a noite. Essas coisas acontecem. Ligado. Configurado. Automático. Modo AG. O que você fez? Nossa senhora. Tem problema não. Tem problema não. Bora lá. Ele só vai confirmar a destruição do alvo agora. Beleza. Estou certo, hein? Vai que eu jogo a bomba num parceiro nosso que está na área ali, né? Confirmar, né? Qualquer coisa é culpa do J.T.A.C. Ele que sugeriu o alvo e ele que travou o alvo, pessoal. Pera aí. Foi ele que travou o alvo. Eu ainda tenho que dar um jeito nesse piloto automático para ver como é que eu destravo ele sem ficar essa grita aí, né? Se eu saber como é que eu faço isso, o alvo eu vou tirar um tempinho para ele, só para ver isso. Alvo travado, tudo ok. Vai descer duas GBU-12. É eu que vou ter de lançar o laser nele. Devia ter deixado ele mais perto, filho. GBU-12, AV-8B, nada de ataque. O J.T.A.C. Localizou um alvo e travou para nós. Bomba descendo. Beleza. Ligando o laser. Laser ligado. Olha o soldadinho do vídeo anterior lá, ó. Coitado. Não tem culpa não, pessoal. Ossos do ofício. Vamos virar um pouquinho para a esquerda. Depois um pouquinho para a direita, para o sensor não mascarar. Enfiel, 1. Inhê. Target destruído. Na mosca. Enfiel, 1. 1. Não há outras tarefas disponíveis. Bom trabalho. Em 80 partos. É, filho. Você está ficando bom nisso, filho. Voar a noite agora já não é mais segredo. Espera aí. É isso aí. D-C.S. O A-V-8B, nada de ataque. Fazendo lançamento de armamento noturno, pessoal. 2 GBU-12. Agora, dessa vez, precisamos do ajuda do J.T.A.C. E o cara localizou um alvo e travou para nós. Os sensores, né? Deu para pegar aí, pessoal? Naquele esqueminha, se o vídeo for útil, dá um joinha aí. Mas o principal é compartilhe o vídeo, pessoal. E se for possível, assina o canal. Estou precisando de colaboradores. Sabe como é que é o YouTube, né? Os caras... Os caras pegam no nosso PF. Se a gente não pedir... Vocês falam, você não está pedindo. Eu não divulgo o vídeo. Que é isso aí? Deste jeito no céu ali, qualquer um enxerga. Espera aí, pessoal. Agora melhorou. DCS Word, AV, 8B, Nade Ataque, JTA-6, GBU-12. Lançamento simplesinho. Qualquer coisa, pergunta aí, pessoal. Valeu. Fui. E aí, galera.